Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 28 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vamos envolver a nossa amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão, logo depois a nossa Marami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de encontro fraterno e que esses encontros são nossa luz, nossa tranquilidade. Uma lembrança da tua presença entre nós também. Te pedimos esse auxílio para nos despertar desse sono que vivemos tanto tempo. Ajuda-nos a andar despertos, a compreender essas lições, colocá-las em práticas e seguir na tua direção. Firmes, confiantes, fiéis, abre nosso entendimento e nosso coração, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nossos heróis saíram com Alfredo do castelo e caminharam um pouco e encontraram, chamam os espíritos dementados. Eram espíritos que vieram falar com Alfredo e ele permitiu para instruir André e Vicente. Um queria saber dos escravos e das terras, se ele já tinha expedido a petição dele e ele respondeu que já tinha. O outro queria saber da herança, que os primos queriam roubar e se ele tinha mandado a notificação para o imperador. E falava com Alfredo de forma altiva. E o Alfredo disse que já tinha expedido a mensagem e que o imperador ia levar em conta a solicitação dele. E eles estavam estranhando, né? E uma senhora que pediu que queria voltar por causa do marido e das filhas, senão o marido ia destruir tudo. E depois o Alfredo explica para eles que eram espíritos que tinham passado um longo sono, mas que tinham despertado há pouco tempo. E eles estavam meio dementados e ainda se achavam como se estivessem encarnados. E a senhora queria voltar e o Alfredo disse que ela não sabe que a gente enxerga que ela ia matar o marido. Ela morreu quando ela ia envenenar o marido. E ele explica que eles eram doentes e eles alcançaram o posto e estavam ali esperando que pudessem melhorar e tinham que esperar o tempo. Era isso. Então vamos lá. Vamos conhecer hoje, né, Ramita? Os que dormem. Então vamos lá. Os que dormem, capítulo 22. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares, né, raras. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável, ou seja, incontrolável. Eles foram andando e a luz ia diminuindo, diminuindo-se e valha-me Deus. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em áreas superiores a três quilômetros. Gente, três quilômetros, pelos meus cálculos, aproximadamente. Era pequeno? Não. Bem grande. Lá dentro, com tudo... Por que isso aqui é no castelo, gente? É fora do castelo. Lembra? Fora do castelo. Mas tudo isso aqui que nós estamos estudando é na crosta terrestre. Crosta, quando a gente fala crosta, é aqui na Terra. Tá? São dimensões diferentes. É um mundo paralelo. Vamos ver. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir, vagamente, os quadros interiores. Observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, ou seja, não tinha parede nas laterais. Parece, assim, ter uma grande laje, né? Um teto sólido. E, ainda assim, eles percebiam que era um ambiente, o quê? Escuro. Que ele tinha, inclusive, dificuldade de enxergar. Aí você pergunta, era escuro por quê? Não tinha luz? Quem é que deixava aquele ambiente denso desse jeito, opaco? Porque lembra que o meu pensamento, ele atua sob o fluido universal. E, ali, cada paciente está atuando sobre o fluido universal. Então, eles tornam esse ambiente escuro, mas semi-aberta ao longo das paredes altas. É, a Carlinha está dizendo assim, tia, tinha paredes, mas elas eram o quê? Vazadas. Paredes altas, longas, mas, ainda assim, vazadas. Mas, semi-abertas, por isso, semi-abertas ao longo das paredes altas. Dezenas de operários, devotados e operosos, ou seja, trabalhadores, devotados, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizer é extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro. Ele tinha a impressão onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto... Quem é o chefe do posto? O Alfredo. Pequenina máquina. Que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Então, ele diz que ele está bem no centro do pavilhão, são vários. A que se recolhem irmãos que ainda se encontram adormecidos. Desencarnaram, mas permanecem o quê? Adormecidos. E ele diz que tem, naquele momento ali, aproximadamente dois mil. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, que é justamente esse aparelhinho que ele tem em mãos. Acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E, então, aí eu lembro disso aqui. O que que Nosso Senhor Jesus nos ensina? Fazei brilhar a vossa luz. Ninguém ali tinha luz. Foi necessário, ele usa o termo aqui como se fosse uma lâmpada elétrica. Tudo escuro. E o André Luiz estava ali, ele conseguiu decifrar mais ou menos o espaço físico. Mas ele ainda não tinha noção do que tinha ali dentro. Mas o Alfredo disse, nós temos aqui aproximadamente dois mil, duas mil almas, vamos dizer, espíritos, que já estão na condição dormindo. Numerosas lâmpadas elétricas. E, então, dominando a custo, a primeira impressão de horror. Lembra que ele era médico, estava acostumado a dar plantão em um hospital. Vi extensas filas de leitos ao rés do chão. Ocupados, todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Aí ele vai explicar agora porque que isso deu um horror tão grande. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras serradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cada vérica palidez cobria-lhes a face. Então, a grande maioria daqueles espíritos estavam de olhos abertos, mas assim fixos, como se fossem vidros realmente, né? E aquela expressão de terror da morte. Vocês estão conseguindo entender? Como se estivesse dormindo de olhos abertos, né? Mas um olhar de morto, mas ao mesmo tempo com uma expressão de pavor. Porque uma coisa é um olhar fixo, outra coisa é um olhar com pavor. Porque o olhar mostra quando a gente está com medo, quando a gente está ali com amorosidade, com indiferença. O olhar da gente expressa isso. Diz André, recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos, diante de nós, centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Raríssimos. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Indagou o nosso orientador como ouvido. Por quê? Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. A vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E o demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então, como são 80 auxiliares para este gênero de serviço, 5 para cada um, 400 no máximo. E são 1.980. Faltando 20 pessoas para completar 2.000. Então, não tem como. Então, tem um limite para cada trabalhador, no máximo 5 pessoas. Os demais, e aí é que é interessante. Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então, eles conseguem sentar e se alimentar? Não, porque eles estão em estado de sono. Então, não vai pensar que vai chegar uma sopinha, um caldinho. Ninguém sabe que tipo é e como que é. Porque eles estão adormecidos. Mas, Tia, se eles estão adormecidos, estão em espírito, que tipo de alimento é esse? Lembra que ele usa o termo aqui, medicação mais densos uma vez por dia. Então, eles precisam, tudo é manipulação de fluido, gente. E esses irmãos, eles estão na condição que eles estão com o corpo perispiritual extremamente grosseiro, material, físico mesmo. Tia, isso me vem a... Ué, você vai perguntar. Isso me vem à memória. Tem aquelas pessoas que se congelam, né? Antes de morrer, em nitrogênio, para querer, há tantos anos à frente, acordar vivo. Igual aqueles filmes de ficção científica, mas que eu sei que tem pessoas que fazem isso mesmo, né? Seria, basicamente, o que está acontecendo aqui? Até porque essas pessoas, quando fazem esse processo, elas vão a óbito. Não tem como. Uma vez o espírito desligado, agora, só que é o seguinte. O corpo vai a óbito, mas o espírito fica ligado, muitas vezes. Porque uma pessoa que pretende fazer isso, congelar o corpo para voltar, psiquicamente, ela se induz a isso. E ela não consegue se desligar do corpo. Aqui, o nosso querido Wesley trazendo o caso da criogenia, que são pessoas que desencarnam. Ao invés de sepultarem ou cremarem, eles congelam com a ideia de voltar. Então, se eu desencarno, já com essa ideia, porque se eu estou sendo congelada, foi que antes de eu desencarnar, eu pedi. Se eu pedi, eu tenho essa crença e esse desejo. Então, muitas vezes, a criatura vai ficar ligada ao corpo. E talvez também sentindo todo o processo, do jeito que eu sinto. Se eu for ligada ao corpo, se ele for ser queimado, que é a cremação. Se eu estiver ligada ao corpo, eu vou sentir o processo da cremação. Se por um acaso eu for ser sepultado, eu vou ser enterrado. E se eu estiver ligada ao corpo, eu vou sentir, sim, os vermes corroendo o corpo. E da mesma forma, a criogenia. Se eu estiver ligada ao corpo, eu vou sentir, sim, todo o processo do resfriamento. Entendeu? Então, isso é uma condição do espírito que fica vinculado ao corpo físico ali, sofrendo. Esses aqui, vamos conhecer cada caso. Então, a sua pergunta era exatamente o quê, Wesley? Se isso aqui era... Não, não necessariamente, tá? A gente vai ver aqui cada caso. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Olha como ele coloca, o estado fisiológico. Ele está falando do quê aqui? O corpo perispírito. Corpo perispiritual. Porque não tem mais corpo físico aqui. Já foi sepultado. Então, quando ele fala fisiológico, ele está falando do corpo perispiritual. Identifiquei, olha só, o calor orgânico. Olha só a materialidade de tudo isso. A pulsação regular e os movimentos respiratórios. Isso é como se ele estivesse vivo, mas não está vivo. Gente, ele sente o calor orgânico. Indescritível a impressão apoderou-se de mim. Levantei, levantei-me assustado. Dirigi-me a Aniceto com máxima descrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, o que vimos aqui? Estamos a caso na moradia da morte e depois da morte? O instrutor sorriu, complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, os que acreditaram convictamente na morte como nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a inchada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto a locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram num sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então, aqui nós nos deparamos com a condição de quase duas mil almas que estão em estado de sono profundo, mas não é um sono tranquilo e nem um sono que te refaz. É um sono perturbador. Então, nós já entendemos que o André Luiz, ele aprende na prática. Então, ele está ali vendo e ali ele pergunta. E a gente pode até aprender com o André Luiz se a gente tem interesse para isso. Então, quando ele faz aqui a pergunta, é como se o nosso querido Aniceto dissesse assim, eu vou dizer o que vocês têm que fazer na Terra para não virem para cá. Então, essa resposta dele é assim. Se nós aqui, vamos ler esse estudo, e se nós nos percebermos encaixando na resposta dele, dizendo, putz, se eu faço isso, a gente vai ser um desses que vai ficar adormecidos aí no mundo espiritual. Então, vamos dar, vamos ticar esse peixe? A pergunta de André foi, explica-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos a casa e na morada da morte, depois da morte? Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. A morte existe? A morte dentro daquele conceito que nós recebemos? Não, não existe. Mas para eles ela existe? Existe. Quem procura, acha. Buscai e achareis. Pedir e obtereis. Essa é a fala do nosso Senhor Jesus. Eu acho interessante aqui, Augusto, que ele colocou verdadeiramente avançada imagem da morte. quer dizer, não é só a imagem da morte, ela está mais avançada, porque a visão que nós vamos ter agora, não é essa morte que está aqui, acabou e você, pronto, morreu, não. Porque ainda continua, é uma avançada, porque por tudo que ele descreve, né? Mais além. Muito mais, né? Avançada imagem da morte. Nós aqui permanecem com a bênção do abrigo. Então, a senhora é assim, nossa, que horror. Oh, mas eles estão acolhidos no abrigo. Eles poderiam estar nos cemitérios, ainda aprisionados no corpo, e sendo abusado por espíritos inferiores. Então, a bênção do abrigo. Por quê? Porque cada mente ali, cada ser, vive um inferno íntimo. Cada um está no seu inferno íntimo, vivendo a sua condição. O seu inferno íntimo que construiu, sem a interferência e a perversidade de outros espíritos. Por isso que ele diz que é a bênção do abrigo. Então, está ruim? Está. Podia ser pior? Podia. Alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Então, olha só. Milhões. Não é 2.800 e... 1.980. São milhões. Aqui ele está conhecendo uma parte. São as criaturas. Quem são esses milhões? Aí ele vai apresentar. São as criaturas que nunca, se entregaram ao bem ativo e renovador. O que é um bem ativo? Tem um bem que é inativo? Tem. Tem um bem inativo? Porque você está dizendo que esse é um bem ativo. Se entregaram ao bem ativo, então existe um bem inativo. O que é um bem ativo? É um bem que me torna o ser humano melhor. O que é um bem inativo? É o bem que eu faço para postar no Facebook, para chamar a atenção de todo mundo. É um bem movido por vaidade e orgulho. É um bem que muitas vezes eu faço e acabo humilhando o outro. Porque às vezes a gente faz... A gente ajuda materialmente o outro e a gente quer comandar a vida do outro. Subjugar o outro porque eu estou ajudando financeiramente. É um bem inativo. É um bem com interesses. É um bem com interesses. Então, primeira dica. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Um bem ativo e renovador. Eu faço o bem pela alegria de fazer o bem e uso o bem para me tornar um ser humano melhor. O bem só é um verdadeiro bem quando é um bem para os dois lados. Porque, na verdade, quando você faz um bem para o outro, não está fazendo o outro, está fazendo para si próprio. Sim. Por que para si próprio? Porque eu estou trabalhando dentro de mim vaidade, orgulho e egoísmo. Quando eu saio de casa seis horas da manhã, cinco e meia, num domingo, para ir cortar verdura, para fazer uma sopa, eu estou trabalhando o meu mundo íntimo. Eu estou abrindo mão da acomodação, da preguiça e de uma série de coisas. É um bem ativo. Entende, gente? Entregar... Então, nunca, nunca, não teve um momento se entregar ao bem ativo e renovador. Me renova. Porque nós temos um alto número de terrícolas que não se predispõe a fazer o bem. Nunca. Vive o seu mundo de egoísmo, de vaidade, de orgulho e é o seu mundinho. Os seus. E pronto. Em torno... Olha só. Nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Não precisou nem ir longe. Seria em torno de si. E maiormente, os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada. Quem era esse? O niilismo? O materialista. Vou morrer e vai acabar tudo. Não vou ter que prestar conta com nada. Pronto. Acabou. E aí eles estão aí nessas situações. Não acreditavam. Qual era a crença deles? Não existe vida após a morte. Morreu, acabou tudo. Era o nada. Então não tem o que permanecer. Não tem atividade no mundo espiritual. Fale, Wesley. É que quando eu era criança, bem criança mesmo, eu devia ter uns oito anos de idade, não era espírita ainda não. A gente conversando, né? Na escola ali, sobre isso. E aí, eu posso falar sobre a morte. Tinha uma coleguinha na época que fala, não, porque quando a gente morrer, a gente vai dormir e esperar o dia do juízo final. Nada a ver também? Também. Mas já falava na frente. Essa pessoa crê que vai ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. É. Ele vai já abordar esse tema aqui. Ele já até... O Augusto até leu agora. Que prestou a voz para o Aniceto. Como sendo nada... Então, olha só. Convictamente, ele acreditou. Convictamente na morte. Como sendo o nada. O fim de tudo. O sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Então, se eu acredito, se eu sei da vida superior, constantemente, diariamente, tempo a tempo, minuto a minuto, eu estou trabalhando para a minha vida futura. A crença na vida superior é uma atividade incessante da alma. constante a ferrugem. Aqui a gente já lembra logo do nosso Senhor Jesus. Ataca a enxada ociosa. É por isso que a gente brinca no início do nosso estudo. Muita pá. Muita pá é muito trabalho. E se você não movimenta essa pá, ela fica enferrujada. Olha o que ele diz aqui. A ferrugem ataca a enxada ociosa. Então, a falta de movimento moral, a falta de trabalho de ordem moral, porque a gente não está falando aqui, ele não está falando de trabalho profissional. Trabalho profissional é uma troca. Você vai por causa de dinheiro. Você precisa se manter. O dinheiro foi um recurso que a misericórdia divina arrumou para ver se a gente sai de casa e aprende a servir. Porque todo trabalho profissional, você está servindo alguém. E a gente vai fazer esse trabalho por causa de dinheiro. para a gente poder se manter, senão ninguém saía. Ninguém sai de casa. Ai, que maravilha. Eu vou trabalhar, eu quero servir a outro. E o dinheiro é só um detalhe. Não é assim. Então, isso é um recurso que a misericórdia divina faz para ver se a gente aprende. Então, se não houvesse esse movimento, se nós não trabalharmos, a gente enferruja. E a gente sabe um dito popular. Cabeça vazia. Oficina do diabo. Oficina do diabo. Oficina do mal. Então, a melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano é o trabalho, é a atividade, é o servir. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. O entorpecimento. Primeiro, a ferrugem ataca, ou seja, a falta de trabalho enferruja. Segundo ponto. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Quanto de nós não estamos aí entorpecidos? Qual é a atitude de alguém que está entorpecido? Ele está ativo ou inativo? Ele olha, ele vê, ele anda, mas ele não tem uma atividade, ele não tem uma consciência, ele não tem uma lucidez. Pode o mundo estar caindo ao lado dele, ele nem aí, ele não identifica, porque está entorpecido. Quantos de nós não estamos com a mente entorpecida para a vida? Vivendo como se fôssemos verdadeiros robôs? Entorpecido o sentimento. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Ideal. Então, às vezes a gente se pergunta, qual é o teu ideal de vida? Ainda há pouco estávamos falando, quantas vezes as pessoas não fazem uma programação para a vida horizontal? E programam tudo direitinho, como se fosse o dono da própria vida. A gente vê isso, então a pessoa diz assim, ah, eu quero, eu vou casar, eu vou ter um filho. Hoje em dia se programa até a cor dos olhos do filho, se você tiver dinheiro. Até o sexo. Mas não é assim não. Olha, o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Esse ideal criador é no processo realmente de evolução espiritual, de moralização. Porque ele coloca aí criador quase na condição de se colocando como um Deus minúsculo. Um Deus com D minúsculo. Coloca você na condição de um filho de Deus com DNA divino. O que que tu estás criando? Qual é o teu ideal de criação? Cenas do próximo capítulo. É muito, esse peixe tem muita espinha, tem que ticar bastante. É verdade? Muito material o nosso Aniceto nos trouxe. E a gente tem que realmente comentar, para que a gente possa fazer uma autoanálise, e não ser verdadeiramente um futuro homem, ser adormecido no mundo espiritual. Mas tia, a gente é espírito, e daí a perturbação se torna muito maior. Se nós não nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores enquanto estamos aqui na Terra. Foi bom? Foi. Foi bom, né? A gente aprende, né, Ilma? Algum comentário, gente? Meninas, meninos? Vou para casa refletir. A Mita dizendo, vamos para casa refletir. É isso, Augusto? Sim. E muito, né? Então? Se estamos entorpecidos ou não. É. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia, que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Crosta, quando a gente fala crosta, é aqui na Terra, tá? São dimensões diferentes. É um mundo paralelo. Cada mente ali, cada ser, vive um inferno íntimo. Cada um está no seu inferno íntimo, vivendo a sua condição. O seu inferno íntimo que construiu, sem a interferência e a perversidade de outros espíritos. Por isso que ele diz que é a bênção do abrigo. Então, tá ruim? Tá. Podia ser pior? Podia. O que é um bem ativo? É um bem que me torna o ser humano melhor. Eu faço o bem pela alegria de fazer o bem e uso o bem para me tornar o ser humano melhor. O bem só é um verdadeiro bem quando é um bem para os dois lados. Então, a melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano é o trabalho, é a atividade, é o ser vir. Quantos de nós não estamos com a mente entorpecido para a vida? Vivendo como se fôssemos verdadeiros robôs? Entorpecido o sentimento. Coloca você na condição de um filho de Deus com DNA divino. O que é que tu estás criando? Qual é o teu ideal de criação? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, vamos envolver o nosso Augusto que ele vai fazer a nossa oração de gratidão nessa sexta-feira. Que para nós, gente, é uma alegria enorme estarmos reunidos em nome de Jesus. É gostoso mesmo. Isso para a gente é um bálsamo. Isso nos fortalece na caminhada da vida. Isso nos dá uma segurança. E é tão interessante que a vida nos chama ao testemunho. A gente também vive situações. Às vezes você está vendo a gente ali dando sorriso, mas você não sabe as lutas íntimas que cada um de nós passamos no nosso dia a dia. Mas essa doutrina, ela nos dá uma força tamanha. Que quando a gente se apercebe, apesar de estar vivendo uma situação difícil, a gente consegue ter uma serenidade íntima, uma confiança no Pai e a gente vai galgando. Então, só temos realmente muito a agradecer ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai e aos amigos espirituais sempre, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui estudando essas obras benditas. Amado Mestre Jesus, Te agradecemos por esse alimento que é o estudo, que nos fortalece esse caminhar para Ti. E Te rogamos a força necessária e, acima de tudo, a vontade firme de colocarmos em prática no nosso dia a dia o que aqui aprendemos, buscando o Mestre Amigo Jesus no dia a dia, através desses ensinamentos que aqui obtemos, a perseverança, essa vontade firme de caminharmos para Ti e assim, sabedores do Teu amor, estarmos juntos, Mestre Amigo Jesus, nessa busca de buscar o Teu amor e, acima de tudo, a nossa reforma necessária para que possamos, Mestre Amigo Jesus, cada vez mais nos tornarmos um ser humano melhor. Obrigado e fica conosco hoje sempre. Que assim seja. Mestre Amigo Jesus, 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 Legenda Adriana Zanotto